Chuva que alagou muitas casas lá no Parque Amazônia, me dá imagens, por favor, lá do Parque Amazônia. Deixa eu ir lá para o Parque Amazônia. Olha só, gente, olha só o aguaceiro que virou ali naquela baixada do Parque Amazônia. Para quem vem ali da serrinha e tal, passa aquela baixada também próximo ao córrego. Deixa eu ver, deixa eu ver, tem outro clipe. Deixa eu ver mais um. Agora eu vou lá, agora eu vou lá para o setor São José. Deixa eu ir lá para a minha querida Vila São José. Já foi Vila São José, hoje é setor São José. Olha só o aguaceiro, lindo, velho. A chuva deixou tudo alagado lá na São José. Tinha um tempo que não alagava tanto ali na São José, mas também a água foi um negócio esquisito, né? Olha só como é que ficou esse quintal ali no setor São José, na baixada ali. Deixa eu identificar onde que é esse lugar. É ali na baixadinha da antiga Vila São Paulo? Está aparecendo um pouco, hein? É, vocês que... Pessoal da São José, identifica aí para mim. Manda aqui para o Branquinho, manda no Instagram aqui para a gente identificar o ponto correto desse local lá na São José. Vem para cá, vem para cá. Vou voltar com o Fred Silveira, que está lá no Parque Amazônia. A gente viu imagens do Parque Amazônia agora há pouco. Muitos estragos causados pela chuva, casas alagadas. Fred está lá, inclusive. Você está em uma das casas, Fred, que ficou tomada pela água? Isso mesmo, Branquinho. Nós estamos em uma das casas. Olha que nós mostramos até agora somente três locais, que são quase 15 casas. Todas foram invadidas. Uma clínica odontológica, que fica no mesmo bairro, também foi invadida. A distribuidora de bebidas, que nós mostramos agora há pouco. E uma casa ali na frente, que tem uma piscina, que nós vamos agora há pouco para lá, que a piscina foi tomada também. Nós estamos agora aqui na casa da Dona Maria, que a Dona Maria estava me relatando aqui, que hoje passou de ontem, porque ontem choveu, a água entrou, mas não foi como hoje. Não, hoje foi bastante água mesmo. Hoje a gente colocou uma coisa no portão aqui, nós não conseguimos vedar. A água no quintal lá mesmo deu na cintura do meu filho. Agora, Dona Maria, a senhora estava me explicando aqui que a senhora já perdeu uma geladeira, agora uma máquina de lavar. A água entrou, invadiu tudo na parte de baixo ali, que é a parte mais baixa aqui da casa. Tomou conta de tudo e os canos que tem ali não dão conta de tirar a água. Não, não dá conta. É daqueles canos pequenos e a água, é muita água que desce e não consegue. E a água entrou bem mesmo. A minha máquina eu perdi. A minha geladeira também eu já perdi. Agora, Dona Maria, não é a primeira vez. O seu esposo estava me contando aqui que não é a primeira vez. Vocês já reivindicaram com a prefeitura, até agora nada foi feito aqui. O problema aqui, Branquinho, segundo os moradores, é porque aqui no bairro, aqui na rua, não tem nenhuma boca de lobo, não tem para onde essa água escoar. Verdade, não tem mesmo. E toda vez que chove, forte, aqui é esse problema. Não só eu, mas quantos outros vizinhos aqui também, que é o mesmo problema também. Agora, Dona Maria, além da água, a gente sente que o mau cheiro fica também da lama. Fica. Fica aquela lama fedida, uma lama fedida mesmo. E agora, o tempo está fechando. O Cleitinho vai mostrar, Branquinho, aqui no Parque Amazônia, meu filho, está fechando o tempo de novo. Fechou o tempo, você se preocupa? Com certeza. Aqui a gente já fica até com medo. Já levanta, já vai providenciar e já ficar atento para a água não entrar dentro de casa. É dormir com o rodo na mão. Com certeza. Olha, a gente está mostrando aqui, obrigado, Dona Maria. Olha aqui que ela improvisou, Branquinho, para tentar segurar a água aqui na casa. Essas mangueiras aqui, tipo as de bicicleta, para colocar aqui para tentar a água entrar para cá. Essas câmeras de ar de bicicleta estão cheias de terra. A gente vai mostrar aqui, Dona Maria, as outras casas. Vem comigo aqui, Cleitinho, para a gente mostrar. Porque, olha aqui, aqui a gente consegue mostrar ainda. A gente mostrou agora a distribuidora. E olha como é que está aqui, Branquinho. Aqui já deu uma secadinha. Mas, olha, essa casa aqui também foi invadida. O pessoal não chegou ainda do serviço aqui. Tem um carro ali. Mas, olha como é que está a situação aqui. Cleitinho está mostrando aqui. Não tem ninguém na casa ainda não. Mas, os vizinhos já me contaram que a água invadiu aí. Essa calçada ainda está tomada. Calçada que já foi refeita várias vezes, segundo os moradores. Agora, aqui nessas casas aqui, Branquinho, onde é a situação mais complicada. Porque a gente vê que essa calçada aqui, até que ela é alta. O problema é que essa casa aqui é a que mais recebe um volume de água. Eu vou até tocar aqui a campainha. A dona disse que era para eu chamar ela aqui para ela mostrar para a gente. Porque aqui todas as casas, sem exceção, consultório odontológico fica aqui ao lado. Encheu de água. O único local que não deu água aqui, Branquinho, foi a panificadora que fica ali na esquina. Porque ela é um pouco mais alta. Mas, todas as casas agora, os moradores estão limpando aqui. Eu acho que ela não vai ouvir que ela está ali no fundo. O Cleitinho vem comigo aqui para a gente mostrar aqui. Eu acho que eles estão lá no fundo ali. Mas a gente vai mostrar a clínica odontológica, que já fechou aqui também. Só que, olha, olha o entudo que o pessoal tirou lá de dentro. Que eles estão reformando essa clínica aqui, Branquinho. Mas tudo lá dentro foi molhado. O pessoal disse que um prejuízo gigante. Porque tudo foi molhado. Eles estão em reforma. E aí o piso foi molhado, material molhado, maquinário molhado. E aí o pessoal teve que fechar, porque não tinha como atender, Branquinho. Valeu, Fred Silveira.